Olha só que o cheiro tá ficando bom, porque agora a gente vai mostrar outra pipoca gourmet preparada pela Isabela, mas essa é de chocolate. Ela trouxe pra gente ver, né Isabela, a de chocolate preto, né? Isso. Só que ela vai preparar pra gente uma de chocolate branco. Dá muita diferença no resultado final, no sabor? No sabor dá muita diferença. Esse é de chocolate meio amargo, então dá um sabor diferente. Tá, meio amargo. Isso. Tá. E o chocolate branco, assim, muita criança que gosta, né? Porque ele é bem mais docinho. Então vamos lá, você já queimou o açúcar? Já, ó. Já caramelizei as pipocas aqui, como no outro bloco, né? E aí a gente tem que lembrar que quando eu jogo aqui, deixa esfriar um pouquinho, ela vai virar um bloco, né? Vai ficar grudada. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho que soltar... Com delicadeza, né gente? Com delicadeza pra não quebrar as pipocas, tá? Ela fica um pouco mais durinha, mas ela ainda, se você amassar, ela vai virar uma farofa, né? Acabei de inventar uma outra comida, uma farofa caramelizada de pipoca. Gourmet, pronto. Gourmet, pronto. Gourmet, pronto. É, é gourmet. Tá, e agora você vai colocar o chocolate. Nossa, agora é mais difícil, né? Porque aquela hora era o leite em pó, ele tava em pó, era mais fácil de colar aqui. E aí que você vai fazer o quê? Isso, ó. Eu derreti aqui o chocolate, pode ser o nobre ou o fracionado. E aí eu vou colocar aqui na nossa pipoca. Não vai molhar? Não vai ficar murcho, né? Não, ó, a gente vai trabalhando com ela aqui e ela vai agregando e a gente vai deixando, ela vai secando. Aham. Tá? Não fica murcho não, ela vai ficar crocante. Olha isso! Onde que tá a outra pra gente experimentar? Aqui, ó, prova essa. Tá. E aí a gente, eu vou experimentar. Ah, desculpa, mas eu vou ter que experimentar as duas. Com certeza. Ah, que tristeza. Ó, eu vou pôr nós pouquinhos, deixa eu secar um pouquinho e aí coloco mais um pouco de chocolate, tá? É sempre o dobro de chocolate. Então, se tem 100 gramas de pipoca caramelizada, 200 gramas de chocolate. Ô, Isa, quem quer vender? Gasta quanto pra fazer um pacotinho desse aqui, que é no formato de cenourinha? Esse aqui também tem a mesma quantidade ou não? Não, esse aqui vem mais, né? Esse aqui vem em média 100 gramas, tá? Ele sai de 80 a 1 real. De 80 centavos a 1 real, esse aqui. Pra fazer? Pra fazer. Pra vender? Pra vender de 5 a 7 reais, dependendo do lugar que você está. Não tem lugar, olha isso! Sim. E esse aqui? Esse aí, ele sai... Tem a embalagem, né? Isso, tem a embalagem um pouquinho mais cara. Ele sai de 2 reais, tá? Pra fazer. Isso. E aí pra vender, dá pra vender o quê? E aí pra vender até 10 reais, né? De 7 a 10 reais. Ah, e dependendo do ingrediente também, né? Exato. O que mais sai é chocolate ou o quê? Leitininho e chocolate... Chocolate... É... Me amargo, ou leite, ou não? Chocolate escuro, né? Ah, eu vou experimentar já essa de leitininho. Peraí. Oh! Meu Deus, que delícia. É gostosa, né? Essa já dá pra experimentar também? Essa aqui tem que esperar um pouquinho, ó. Ela vai... Ela vai cristalizando. Ah, gente. Você já tem uma pronta aí, não? Ah, eu vou experimentar essa de chocolate aqui. Isso. Tá, peraí. Ó, gente, ela fica bem durinha. Ai, minha boca tá salivando. A única diferença dessa aqui é que a gente fez com chocolate escuro, tá? Então, chocolate meio amargo, derreti igual esse no banho-maria, com cuidado aqui pra não queimar o chocolate, vou acrescentando. Eu não vou comer o resto, porque eu não consigo chamar. Daqui a pouco... Não, vou comer sim. Eu falava que eu não ia conseguir chamar o nosso peito. Tchau. Tchau. Obrigado.